No dia 11 de setembro, a Top Cultura celebra 20 anos de existência e vai homenagear pessoas e instituições destaques em Ouro Preto e Mariana com o Troféu Comunidade 2015. Conheça agora os agraciados na categoria Educação. Nascida em 1977, Regina das Graças Queiroz é a sexta filha de uma família de sete irmãs e um irmão. Mas ela nasceu com um problema. Ficaria paraplégica e iria perdendo progressivamente a força muscular a partir dos quatro anos. Quando Regina atingiu a idade, foi matriculada em uma escola. Buscando tornar-se útil, a garota passou a auxiliar amigos e colegas das classes menores nos estudos e lições. Assim, aos nove anos, ela iniciou um trabalho que se tornou profissão e vocação por toda a vida. Agora formada em magistério, em constante aprendizado para se aperfeiçoar, ministra aulas particulares em casa e atende a todas as séries do ensino fundamental ao ensino médio. Com mensalidades simbólicas e às vezes gratuitamente, devido ao trabalho e dedicação, Regina é agraciada de Ouro Preto na categoria Educação do Troféu Comunidade 2015 da Top Cultura. Escritora, pesquisadora e contadora de histórias. Hebe Rolla é uma das figuras mais conhecidas de Mariana pela constante participação e preocupação com o desenvolvimento social da cidade. Pesquisadora do patrimônio cultural e material, especialmente da linguagem dos sinos. Ela é licenciada em língua portuguesa, língua francesa e suas literaturas e especialista em leitura e produção de textos. Professora emérita da UFOP, Hebe Rolla também é vice-presidente da Academia Marianense de Letras. Idealizadora da Academia Infanto-Juvenil de Ciências e Artes, a professora é um dos membros fundadores do Aldrava Letras e Artes e Embaixadora da Paz. Ao longo dos anos, desenvolveu vários projetos de extensão universitária na UFOP e desenvolve projetos como Floreça Mariana, uma flor em cada janela e um livro em cada mão. Publicou os livros Infanto-Juvenil, o Bente Sino e Chitarô Cadê o Gato. Devido aos inúmeros trabalhos, títulos e dedicação, Hebe Rolla é a graciada de Mariana na categoria Educação do Troféu Comunidade 2015 da Top Cultura.